Bom, como aqui no canal nós falamos muito sobre frutas, poderíamos até dizer que aqui é o canal da Medicina das Frutas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial. Vem com a gente! Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. O nosso foco aqui é o estilo de vida saudável. Falamos muito sobre alimentação saudável, sobre o consumo de frutas, porque nós consideramos as frutas os melhores alimentos que existem. Claro, a nossa alimentação não deve ser só de frutas, mas as frutas precisam ser mais lembradas pela nossa população, pela população brasileira. De acordo com pesquisas que nós estivemos consultando, de acordo com informações coletadas na internet, o consumo de frutas pelos brasileiros é em torno de 30 a 50 quilos por ano. Isso significa o consumo de uma a duas porções de frutas por dia. Quanto é uma porção de frutas? Bom, para que você entenda assim de uma forma bem generalizada, bem arredondada, nós vamos classificar isso, nós vamos definir isso como a quantidade de frutas que cabem meia xícara. Se você pega uma xícara, pica uma fruta, ou se for uma uva, uma fruta que já é pequena, você vai colocando pedaços da fruta, ou a própria fruta lá, até que metade da xícara seja preenchida por essa fruta. Isso é uma porção de frutas. A população brasileira está consumindo de uma a duas porções por dia. Nós entendemos que isso é muito pouco. Seria interessante se pelo menos as pessoas consumissem três porções de frutas todos os dias. É por isso que nós falamos muito sobre elas aqui no canal, nós incentivamos muito o uso de frutas. Nós mostramos aqui em vários vídeos as sete melhores frutas para baixar a pressão alta, as sete melhores frutas para soltar o intestino preso. Vamos deixar os links desses vídeos aqui na descrição para que as pessoas usem mais frutas, não só quando estiverem doentes, mesmo estando saudáveis. É muito importante usar frutas porque as frutas vão manter a nossa saúde e vão prolongar a nossa vida. Isso já está demonstrado por estudos científicos. Então fica aqui com a gente nesse vídeo até o final, porque nós vamos apresentar as sete melhores frutas do mês de novembro. E nós escolhemos essas frutas baseadas em quatro critérios. O critério de preço, afinal não adianta ser uma fruta maravilhosa se ninguém pode comprar. O critério de frutas da estação, afinal a fruta da estação é a que contém mais nutrientes, é a mais indicada para o nosso organismo. Além disso, nós elegemos o critério de popularidade, aquela fruta tem que ser apreciada pela população, e também o critério de vantagens para a saúde. Qual é aquelas frutas apreciadas que contém as maiores vantagens para a saúde humana? Então a primeira melhor fruta do mês de novembro é o abacaxi. Sim, o abacaxi tem uma enzima chamada bromelina. Essa enzima ajuda a digestão dos alimentos, ajuda a digestão das proteínas. Além dessa sua capacidade de melhorar a digestão, o abacaxi aumenta a força corporal, ele ajuda a soltar o intestino preso e também ajuda a diminuir a febre. Essas são as quatro principais vantagens do abacaxi para a saúde. O abacaxi, então, é a primeira melhor fruta do mês de novembro. Segunda melhor fruta do mês de novembro é ela, uma das mais queridas, a banana. Os principais benefícios da banana, as pessoas que assistem aqui o canal já devem saber, são baixar a pressão alta, aliviar a ansiedade e a depressão, promover o ganho de peso e também aumentar a força muscular. Esses cinco principais benefícios da banana. A terceira melhor fruta do mês de novembro é ela, a laranja, a laranja pera. Essa variedade de laranja que é a laranja pera. Quais são os benefícios para a saúde da laranja? A laranja é boa para a imunidade, ela ajuda a nossa imunidade, muito importante termos uma imunidade forte. Ela também ajuda a digestão dos alimentos, ela ajuda a melhorar a circulação e ajuda o bom funcionamento do coração. Então, ela é boa para a saúde cardíaca. Quarta melhor fruta do mês de novembro é o mamão, uma das frutas mais saborosas que existem. Quais são os benefícios do mamão para a saúde? O mamão tem uma enzima chamada papaina, que ajuda a digestão das proteínas. Então, o mamão é bom para a digestão. O mamão é bom para combater a tosse, para aliviar o resfriado. Também é bom para soltar o intestino. Além de tudo isso, o mamão ajuda a aliviar o inchaço corporal. Então, aquelas pessoas que têm inchaço, têm edema, principalmente nas pernas, elas vão se beneficiar do consumo de mamão. Quinta melhor fruta do mês de novembro é a manga. Também é uma das frutas mais saborosas que existem. A manga, ela é boa para a imunidade, ela é boa para soltar o intestino preso. A manga é uma fruta muito nutritiva, então ela confere nutrição ao nosso organismo. Ela é boa para a imunidade, ela é boa para soltar o intestino preso. Além disso, a manga é considerada uma fruta calmante e ela também aumenta a força corporal. Sexta melhor fruta do mês de novembro é uma das mais apreciadas também nessa época do ano. É a melancia. A melancia, entre as suas propriedades benéficas, está a de reduzir a pressão arterial, aliviar a queimação corporal, como por exemplo, queimação na bexiga, queimação no estômago. É uma fruta também que alivia o cansaço corporal. A melancia também é uma fruta nutritiva, tem muitos nutrientes que beneficiam o nosso corpo. Ela também aumenta a força corporal. O uso da melancia também é benéfico para combater a acne e as queimaduras solares. Você pode esmagar um pouco de melancia, passar no rosto para combater a acne, as espinhas. E também pode passar essa melancia esmagada nas áreas da pele com queimaduras solares. Claro, queimaduras solares leves, em que a pele está avermelhada, que ficou muito vermelha após a exposição solar. Sétima melhor fruta do mês de novembro, é uma fruta de gosto semelhante ao gosto da melancia, é ele, o melão. O melão também é benéfico para baixar a pressão arterial. O melão é benéfico para melhorar a função renal e também para aliviar a queimação na bexiga. A queimação na bexiga é um sintoma que aparece mais nas mulheres. Além disso, o melão é útil para ajudar a combater o sangramento menstrual excessivo. Frutas refrescantes, como melancia, melão, elas ajudam nessas questões de queimação e de sangramento corporal. Por quê? Porque essas situações de queimação e sangramento corporal, por exemplo, sangramento menstrual excessivo, um pouco de sangramento pelas fezes, sangramento pela urina, isso acontece em função do aumento do calor corporal. Então, frutas refrescantes, como melão e melancia, vão ajudar a aliviar esses sintomas. Claro, se você começar a apresentar algum tipo de sangramento, sangramento nas fezes, na urina, sangramento menstrual excessivo, sugerimos que você converse com o médico, realize uma consulta médica para avaliar essa situação. Não fique fazendo tratamento apenas em casa. Converse com o médico para saber o que você precisa fazer. Use as frutas como um complemento dos tratamentos que o médico vai te passar. Essas, então, foram as sete melhores frutas do mês de novembro. Espero que as pessoas, que todos vocês, espectadores, possam consumir mais frutas para, com isso, ganhar mais saúde. Afinal, mais fruta, mais saúde. Principalmente entre a nossa população, que, como dissemos, está acostumada a comer apenas uma, duas porções diárias de frutas. Mas, consideramos que isso é muito pouco, as pessoas precisam consumir mais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus familiares, amigos e conhecidos. Deixe aqui abaixo seu comentário. O que você achou? Você costuma consumir essas frutas? Quantas frutas você come por dia? Conta para nós aqui nos comentários. Se não está inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. Se quiser participar dos nossos grupos do Telegram e do WhatsApp, os links estão aqui abaixo na descrição. Desejamos a todos vocês uma excelente saúde e tudo de bom. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.